Fala pessoal, sou o Anderson Paraboa pela primeira vez aqui no YouTube e esse é o canal Chega Mais. Se você chegou até aqui, inscreva-se no canal, curta e ative o sininho. Tchê, deixa eu comentar um negócio contigo. Eu tô passando pra comentar contigo que às vezes as coisas não são tão fáceis como parece. Eu digo isso porque eu tô há 10 anos da minha vida aí por começar o meu canal no YouTube, por largar o primeiro vídeo e até hoje eu não tive coragem. Coragem é essa que às vezes vem com uma insegurança, uma incerteza, que, cara, vai chegar uma hora que você vai ter que se desensilhar disso. Se desensilhar aqui no Sul, o significado é se livrar disso aí. E eu ouço muito a rapaziada comentar isso aí. Rapaziada que eu acompanho aí nas redes sociais, no YouTube há muito tempo, dentre elas aí o canal do Lolo Bolado que eu acompanho lá, o Lucão também, um abraço pra essa rapaziada aí. E o Leandro Voz também é um cara que eu acompanho o canal dele aí. E essa galera foi quem me inspirou a dar o primeiro passo aqui no YouTube. O pessoal sempre comentou comigo, conhecidos, pessoal que me conhecem aqui, né? Cara, tá perdendo tempo, começa o teu canal no YouTube. Então, cara, que tu te expressa, tu fala... Gente, eu gravei meu primeiro vídeo há cerca de uns 10 anos atrás. E eu até hoje não tive coragem de lançar um vídeo no YouTube. E a verdade, gente, é que pra tudo na vida vai chegar uma hora que tu vai ter que dar o primeiro passo. Você vai ter que se livrar, de certa forma, desse medo que a gente carrega aqui. Não é tão fácil, não. Talvez a gente tenha medo da crítica. Talvez você tenha medo de... É um misto de emoções. Talvez você tenha medo de... Ah, talvez eu ache que a qualidade do meu vídeo não vai ser boa. A qualidade de imagem. Talvez o meu conteúdo não seja bom. Talvez a minha fala não seja tão boa assim. Mas se você continuar nessa aí, você nunca vai ter o primeiro passo, bicho. E vai chegar uma hora que você vai ter que tomar coragem, sim. E começar a dar a iniciativa nesse projeto. Isso aqui, na verdade, é um videoteste. Eu tô apenas começando no YouTube, né? E, gente, eu quero agradecer a você que tá assistindo o vídeo aí. Você que tá aí do outro lado da telinha. E esse, hoje, foi o meu primeiro passo. Eu tô me livrando desse medo e dessa incerteza que era de postar esse vídeo no meu canal. Na verdade, eu sou um cara que eu consigo falar na frente do telefone. Só tinha aquele medo de postar aquela incerteza. Aquele, será que vai dar certo? Os nós que não vai agradar a todos. Mas sempre vai ter aquele que vai curtir, aquele que vai deixar uma palavra de carinho aí. Tá ok? Então, mais uma vez, eu agradeço a você que tá aí. Quero deixar um abraço. E um beijo no coração de todos aí. Valeu! Tchau!